Prova PM São Paulo chegando e você consegue resolver tabelas e gráficos? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Eu sou o Renato e nesse vídeo eu venho corrigir o Quiz MPP de tabela e gráfico para PM São Paulo. Mas Renato, o que é o Quiz MPP? Galera, o Quiz MPP, toda segunda e quarta nós liberamos a questão e na terça e na quinta tem a correção aqui no YouTube. E também vai para o nosso Instagram, de repente você está vendo no Instagram, beleza? Então deixa anotado e bora aprender aqui. Galera, eu sei que você muitas vezes olha para gráficos, tabelas e essas coisas todas e fica morrendo de medo. Mas agora você vai aprender um passo a passo. Primeira coisa, você tem que usar o método dos 50 para aprender a interpretar. Por quê? Aqui no método MPP nós temos três técnicas. A primeira técnica é o método dos 50, que é onde você consegue interpretar as questões. A segunda é o R, que é onde você aprende a estudar e a maneira correta do que deve ser usado. Uma vez que você interpretou, você usa ali o método do nosso macete. E a terceira técnica é a técnica 20% teoria e 80 exercícios. Sua vida inteira encheram você de exercícios, depois largavam uma lista de... Encheram você de exercícios não, perdão. Encheram você de teoria, depois largavam uma lista de exercícios ali e você não conseguia resolver de jeito nenhum. Não é verdade? Então vamos lá no método dos 50. É muito simples, é só sublinhar. Em um sítio, as terras destinadas ao plantio foram divididas em três partes para cultivar três tipos de diferentes laranjas. O gráfico mostra a divisão feita. Está ali. De acordo com o gráfico, a área destinada ao plantio de laranja-lima em metros quadrados é de... Ele quer a área da laranja-lima. Se você reparar, a laranja-lima representa 40%. Correto? Laranja-lima representa 40%. E você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Galera, questãozinha de porcentagem. Pensa aqui comigo, ó. O método dos 50 já mostrou o que é. Um gráfico e porcentagem. Já matou aí 50% da questão, por isso o nome. Agora entra o R, que é estudar. Estudar. R. Estudar. Estudar. E dobrar. Não vou mandar para o corte, não. Revisar, cara. Estudar, revisar e exercitar, pô. Deu branco, pô. É o método, hein, bebê. Estudar, revisar e exercitar, né? E o último, técnica 2080 para tu ganhar tempo. É a maneira correta de estudar, beleza? Se está curtindo o vídeo, dá o like aí. Não esquece disso. Eu sei que está curtindo, né? Eu fui lá essa parte. Vamos lá. Agora, já sabe, pô. Tem que dar uma curtida, porque antes disso, tu não ia saber interpretar isso, tá? E tu não ia bater o olho e já saber que é porcentagem, o que vai usar. Pensa comigo. Se 40% é da laranja-lima, o restante aqui, galera, vale 60%, correto? Por quê? 40% está na laranja-lima. Então, esse restante aqui, ele vale 60%, correto? Ou seja, vão montar a regra de 3. Bota na tua mente. Vai fazer porcentagem, monta a regra de 3. 750 metros quadrados, vai estar para 60%. Por que 750, Renato? 500, ó. 500 mais... Vou botar de laranja ali, que o laranja pega no preto. 500 mais 250. Daí que vem o 750, tá? Vou botar aqui para você não esquecer. 500 mais 250. Dá 750 metros. É 60%. E o que eu quero? A laranja-lima, X, vai ser 40%. Beleza? Armei a regra de 3. Multiplica cruzado, por favor. Sempre multiplica cruzado. Corta um zero e cinco, um zero embaixo. Vai ficar 6 vezes X. 6X. 750 vezes 4, vai dar 153 mil. Correto? 6 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, o X é 3 mil. Divididos por 6. 3 mil dividido por 6, isso daí vai dar 500 metros quadrados. Acabou. Simples assim. Qual é a minha resposta? Letra A. Jailove. O método MPP marca o V da vitória. Zero trauma, né? E se você vai fazer a prova da PM São Paulo e quer acertar 80% ou mais até gabaritar a prova, você precisa fazer o nosso Aulão da Premunição. Isso mesmo. Aulão da Premunição. Só as questões que vão cair na tua prova, elas vão estar lá. Nós resolvemos 40 questões para te deixar de cara para o gol. É gabaritar ou gabaritar. Então, faz uma coisa. Se você quer mesmo acertar 80% ou mais das questões, aqui embaixo está no YouTube. Aqui embaixo tem o link. Clica e vem com a gente. Apareceu aqui também se você está no YouTube. Agora, se você está no Instagram, manda a mensagem aqui. Eu quero o Premunição. Quero comprar o Premunição. Que a equipe vai te mandar o link. Beleza? Então, não perde tempo. Vem com a gente acertar 80% ou mais. Você sabe que quem estuda no método MPP vai gabaritar. Valeu? Tamo junto. Para cima deles. Fica ligado. Sempre tem quiz. E o MPP não para. Vídeo todo dia. Vamos junto. Te aguardo no Aulão da Premunição. Valeu? Um grande beijo. Até a próxima. Tchau. Tchau.